Eu não tenho ideia nessa discussão, de verdade Como que você não tem que entender nada? Eu sou sua namorada Eu só quero que você saia na minha casa e pronto Eu sou sua namorada Eu só quero que você saia na minha casa, pode aceitar isso Mas é isso que é Será que eu posso ir aí, pra gente se ver Será que eu posso te ligar, e aí qual é que vai ser Será que eu posso ir aí, pra gente se ver Será que eu posso te ligar, e aí qual é que vai ser E a noite cai, e eu tô pensando em você Nos momentos em que sempre desejei viver Aqueles que sempre foram só eu e você Os mais bonitos em que sempre eu amei você A saudade é eminente, não tem como esconder Quanto mais tento fugir, mais próximo eu fico de você Eu só queria te dizer que eu amo você E que hoje eu queria ir poder te ver Pra recompor aquele tempo ausente Tudo que eu quero agora tem que ser pra sempre Porque meu mundo é você, não dá pra esconder E se você trocar de lado eu vou até Saturno pra poder te ver E eu quero te pegar, poder te abraçar E até a lua nós dois juntos podemos chegar Numa viagem louca, totalmente insana Com nós dois se amando em cima da minha cama Tranquilo e calmo numa noite de luar Com aquela lua linda só pra nos iluminar Mesmo com tanta beleza e o seu brilho a sufocar Ela se esconde sempre pelo fato de que eu vim brilhar Será que eu posso ir aí? Pra gente se ver Será que eu posso te ligar? E aí qual é que vai ser? Será que eu posso ir aí? Pra gente se ver Será que eu posso te ligar? E aí qual é que vai ser? E a noite, e a noite, e a noite cai E eu tô pensando em você Nos momentos em que sempre desejei viver Aqueles que sempre foram só eu e você Os mais bonitos em que sempre eu amei você A saudade é eminente e não tem como me esconder Quanto mais tento fugir, mais próximo eu fico de você E eu só queria te dizer que eu amo você E que hoje eu queria ir poder te ver Pra recompor aquele tempo ausente Tudo que eu quero agora tem que ser pra sempre Porque meu mundo é você, não dá pra esconder E se você trocar de lado eu vou até Saturno pra poder te ver Será que eu posso ir aí? Pra gente se ver Será que eu posso te ligar? E aí qual é que vai ser? Será que eu posso ir aí? Pra gente se ver Será que eu posso te ligar? E aí qual é que vai ser?